Meu bem, em qualquer instante que eu fico sem te ver Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Você ainda me pede que é pra não correr assim Meu bem, eu não suporto, mas você é longe de mim Por isso corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você está ao meu lado, eu só ando devagar Esqueço até de tudo, não vejo o tempo passar Mas se chega a hora de ir pra casa te ver, meu bem Corro pra depressa, outro dia pra ver chegar Então eu corro demais, sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr devagar, eu andaria Eu não corria demais Corro demais, sofro demais só pra te ver, meu bem Corro demais, sofro demais só pra te ver, meu bem Corro demais, sofro demais só pra te ver, meu bem Se você vivesse sempre ao meu lado, eu não teria Motivo pra correr devagar, eu andaria Eu não corria demais, agora eu corro demais Corro demais, sofro demais só pra te ver, meu bem Só pra te ver, meu bem Só pra te ver, meu bem Só pra te ver, meu bem